Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixem de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões podem deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula! Olá, gente! Na nossa aula de hoje vamos falar de números na forma decimal e o cálculo de porcentagens. Então, para isso, observe o seguinte. Sabemos que toda fração com denominador 100 representa uma porcentagem. Por esse motivo, toda porcentagem tem uma representação na forma decimal. Então, observe os dois pontos que temos aqui, os dois exemplos. Observe o seguinte. Como 36%, aqui com o símbolo de porcentagem, é igual a 36 dividido por 100. E 36 dividido por 100, aqui essa fração, tem a forma decimal dela, que é exatamente 0,36. Logo, o que concluímos? Que, então, 36% é igual a 0,36. E observe o seguinte agora. Como 4% é igual a 4 dividido por 100, e 4 dividido por 100, aqui, é exatamente 0,04. Então, 4% é igual a 0,04. Logo, eu tenho aqui a representação decimal, a representação aqui na forma decimal, dessa porcentagem. Logo, 4% é igual a 0,04. Então, observe que agora vamos considerar as seguintes situações. Então, observe o seguinte. Primeira situação que temos. Uma empresa tem 500 funcionários. Desse total, 25% tem mais de 40 anos. Quantos funcionários dessa empresa tem mais de 40 anos? Então, observe o seguinte. Temos uma situação em que eu tenho uma empresa que tem 500 funcionários. Desses funcionários, 25% tem mais de 40 anos. Qual é o nosso objetivo? É saber quantos funcionários dessa empresa tem mais de 40 anos. Quais os dados que temos na questão? Os dados que temos é a quantidade de funcionários, que são 500, e a porcentagem de funcionários que tem mais de 40 anos, que são exatamente 25%. Então, observe o seguinte. Como 25% é igual a 25 dividido por 100, ou seja, a representação aqui na forma de fração, que também é igual a 0,25, ou seja, a representação dessa porcentagem aqui na forma decimal, devemos calcular 0,25 de 500, que é o mesmo que efetuar 0,25 vezes 500. Então, observe que vamos calcular aqui 25% de 500, ou seja, 0,25 aqui de 500, que é o mesmo que efetuar essa multiplicação aqui, 0,25 vezes 500. Quando efetuarmos aqui essa multiplicação, encontraremos a quantidade, ou o total de funcionários dessa empresa que tem mais de 40 anos. Então, observe que vamos agora efetuar essa multiplicação aqui, 0,25 vezes 500. Professor, quando eu estiver armando minha conta, eu posso colocar o 500 aqui em cima e o 0,25 embaixo, vai dar o mesmo resultado. Vai, porque em uma multiplicação, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado, certo? Então, observe que vamos multiplicar logo o 0. Então, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Mais uma vez, agora com esse 0. 0 vezes 5 é 0. Observe o alinhamento do número que você está multiplicando. 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Agora, vamos multiplicar com 5. 5 vezes 5, 25. Então, subiu 2. Observe mais uma vez o alinhamento. Sempre. 5 vezes 5 deu 25, subiu 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12. Então, subiu 1 aqui. 5 vezes 0 é 0 e 0 mais 1 é 1. Então, agora vamos efetuar a soma aqui. 0, 0, 5 mais 0 aqui dá 5. 0 mais 2 é 2 e aqui 1. Agora, observe o seguinte. Observe a questão da vírgula. Aqui tem duas casas decimais. Aqui não temos. Então, o resultado vai ter exatamente duas casas decimais. Então, vamos contar. Uma, duas. Então, a vírgula vai ficar aqui. Logo, 0,25 vezes 500 deu exatamente 125,00. Mas observe o seguinte. Como 125,00 é o mesmo que 125 inteiros, então, 125 funcionários dessa empresa tem mais de 40 anos. Logo, observe que quando calculamos aqui o 25% de 500 é o mesmo que efetua essa multiplicação aqui. 0,25 vezes 500. E 0,25 vezes 500 chegamos exatamente em 125,00, que é o mesmo que 125 inteiros. Então, observe que o que concluímos é que 125 funcionários dessa empresa, ou seja, 125 funcionários representa 25% dos funcionários da empresa. Logo, esses 125 funcionários têm mais de 40 anos de idade. Então, prosseguindo, chegamos aqui ao nosso segundo exemplo, que diz o seguinte. No início do ano, um aparelho de som custava R$ 1.250,00. Este mês, ele sofreu um acréscimo, ou seja, ele sofreu um aumento de 15%. Então, pergunte-se, quanto passou a custar esse aparelho de som? Então, observe que inicialmente temos que um aparelho de som custava R$ 1.250,00. Ele sofreu um acréscimo, ou seja, um aumento de 15% este mês. Aí, pergunte-se, quanto passou a custar esse aparelho de som? Então, observe que esse aparelho de som, ele vai custar, com esse acréscimo de 15%, este mês, ele vai passar a custar o 15% de R$ 1.250,00, que é o 15% do valor inicial, mais o valor inicial. Logo, ele vai custar esse mês o R$ 1.250,00, mais o valor do acréscimo. Quem é o valor do acréscimo? O valor do acréscimo vai ser exatamente o 15% de R$ 1.250,00. Então, observe que, de início, vamos calcular quanto é 15% de R$ 1.250,00. Então, observe que, quando calcularmos quanto é 15% de R$ 1.250,00, basta apenas efetuar a adição entre quem? Entre o valor inicial, que é o R$ 1.250,00, mais 15% de R$ 1.250,00. Então, observe que 15% é igual a 15% dividido por 100, que é igual a 0,15. Então, devemos calcular 0,15 de R$ 1.250,00, Ou seja, 15% de R$ 1.250,00, que é o mesmo que efetuar essa multiplicação aqui, 0,15 vezes R$ 1.250,00. Esse 0,15 é a representação decimal de 15%. Então, vamos calcular 15% de R$ 1.250,00, que é o mesmo que multiplicar 0,15 vezes R$ 1.250,00. Então, agora, vamos efetuar essa multiplicação aqui, R$ 1.250,00 vezes 0,15. Professor, mas ali está 0,15 de R$ 1.250,00, que é 0,15 vezes R$ 1.250,00. Observe que aqui é uma multiplicação. A ordem dos fatores não vai influenciar no resultado. Então, aqui, colocamos um número maior aqui em cima. R$ 1.250,00 vezes 0,15. Então, observe que vamos agora começar essa multiplicação aqui com 5. Então, observe que 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 5 é 25. Subiu 2 aqui. 5 vezes 2 é 10, mais 2, 12. Então, subiu aqui 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6 aqui. Agora, vamos multiplicar com 1. 1 vezes 0 dá exatamente 0. Observe o alinhamento, certo? Cuidado com o alinhamento. Então, 1 vezes 0 é 0. O primeiro 0, vê aqui, na linha do número que está multiplicando. Agora, observe que 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2 e 1 vezes 1 é 1. Agora, com 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 5 é 0. 0 vezes 2 é 0 e 0 vezes 1 é 0. Então, agora, vamos efetuar a soma. Então, observe que aqui temos 0. 5 mais 0 é 5. Observe que 2 mais 5 é 7 e 7 mais 0 é 7. 6 mais 2 é 8. 8 mais 0 é 8. 1 mais 0 é 1. E aqui baixou o 0. Então, observe que trouxer mais a vírgula vai ficar onde? Observe que aqui tem duas casas decimais aqui e aqui não tem. Então, 0 mais 2 é 2. Então, vai ter duas casas decimais aqui. Então, vamos contar. 1, 2. Então, vai ficar exatamente aqui a vírgula. Que resultado chegamos? Chegamos aqui em 187,50. Então, observe que 187,50 é o valor do acréscimo, ou seja, o valor do aumento no valor do aparelho de som, que inicialmente custava R$ 1.250. Então, o que concluímos com isso? Que, portanto, o valor do aparelho de som após o acréscimo de 15% passou a custar exatamente o quê? Passou a custar o R$ 1.250, que era o valor inicial, mais o valor do acréscimo. Quem é o acréscimo? É 15% de R$ 1.250. E é exatamente R$ 1.250. Logo, esse aparelho de som passou a custar R$ 1.250, mais R$ 187,50. Efetuando essa soma aqui, chegamos que o aparelho de som passou a custar R$ 1.437,50. E assim, finalizamos nossa aula. E assim, finalizamos nossa aula.